O Matt mandou... Isso aqui é seu dedo, seu filho da puta. É o meu quê? É o teu dedo, né? Tu imitou a mãe... Que meu dedo? Meu dedo é peludo assim? Nem fudendo com essa bunda. É seu dedo sim, eu conheço, porra. É igual o Dudu. Não é meu dedo, cara. Meu dedo não é peludo. Eu acho que é. Esses pelos aqui não estão penteados de um jeito que um pelo de bunda estaria, Matt. Eu conheço muito bem uma bunda. Você tá mandando uma coisa pra um profissional, maluco. Eu sou profissional. Uma bunda sentada por seis horas. Então é alguma coisa, porra. Não é seu dedo. Ele tá de maracuta, é, Ximei. Desculpa aí, maluco. Mas eu sei que também é o seu cotovelo. Não. Meu cotovelo é peludo? É. Seu braço aqui, ó. Seu bíceps. Nossa, nojento. Seu braço. Deixa eu ver em outro lugar. Sei lá, Matt. Que porra é essa, mano? Sua perna, né, mano? Deve ser. Porque sua perna é toda estranha. É, né? Acertei, maluco. Muito fácil. Parabéns. Muito fácil. Muito primeiro. Sai daqui! Oh, que lugar escuro, hein? Ô, Léo. Hum! Nossa, por favor. Eu estava aí, mano. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, cara. Não é possível. Eu acho a match. Tá louco que tá. Nossa, nossa, que calou que tá. A sorte de sua match é que tá todo mundo já acostumado com a sua má índole, cara. Tá bom. O match, com certeza, estaria envolvido na maracucada do Aternuus. Eu sei o que é isso, mas você pode ter que faltar essa briga. Como não? Nossa, mano. Como que o cara tirou o dano dessa fundada? Nem chegou perto. Foda-se esse boss. Eu não quero mais preta que ele. Nossa, ai, caralho. Oh, shit! Oh, porra, caralho. Caralho, na piroquinha, mano. Matou um bossinho, matou um boss? Matei na malandragem. Cuidado, mano. No Calímpio. Nove mil almas? Ah, vai se fuder, bravo. Mas ele era... Pô, eu falei que era brincadeira de criança. Olha o coliseu ali, ó. Olha o coliseu ali na esquerda. Que bonito. Gostou desse espirro? Aí, mano, essa foi pra vocês, meus fãs. Eu adorei. Minha baba. Overlevel também até eu, né? Baba, baby. Baby, baba, baba. Baby, baba, baba. Visões de algo incrível. Acampamento adiante. Teu pai. Vai ser boss, quer ver, mano? Os caras estão mentindo pra mim. Calma, gente. Boss. Ai, tem memo. Flu. Flu. Quanto que nós vai no próximo jogo do Flu, hein, mano? Te ver. E do Topaciguara e Araguari? Como é que é o nome do bagulho? Atibaia e Anhanguera. Anhanguera. Porra, mano. O Atibaia tá voando no beijo desse ano. Vou te falar, tá? Muitos nomes fortes. Eu boto o Federer. O Roger Federer tá na linha, né? Não, ele teve que aposentar, Tadinho. Pô, ele já tá bom acabado, já. E quem tá no gol? O da Vivi, já. Porra. A Vivi, já. Ele não é muito bom goleiro, não. E o Peter Chex? Não joga mais? Não, não. Ele também não. Ele tá envolvido num esquema de NFT. Entendi. Agora, olha. Fio da puta! Filho da puta! Adoro. É meu vídeo favorito. Mano, o Felps falou que tá chegando aí, Shinink. Pra mim, no Zap aqui. Não é, mano. Mandei mensagem pra ele. Não é agora não. Você tá mentindo pra mim, galango. Tô mesmo. Mano, o Guaxinim vai pra noitada com o Felps aqui. Eu vou pra Night. Não tem nada aqui. Só tem esse Palerma, velho. E eu cagango. Porra, caí aqui sem querer, cara. Eu cagango. Ô, mano. Fiz um cocôzão agora. Que porra. Mano, foi comer uma traquina. A traquina foi uma alavanca. Nossa, que bicho chato, hein? Achei que ele ia falar alguma coisa sobre o meu comentário. Mano, eu acho que ele ia falar, ó, calango. Só que ele percebeu como ele ia te magoar. Ele ia ser um amigo que te ama muito. E parou e trocou pro bicho. Ele tá me jogando pedra, mano. De novo, cara. Não, é porque é cagango. As pessoas odeiam cagango. Foda isso, cara. Foda. Ah, essa tua skin é foda, calango. É foda ficar longe de você. Por mais que você seja tenebroso, às vezes. Ai, ai. Ah, mano. Nem fudendo que é esses filhotinhos. Filhote de cruz credo, né, calma? Filhote de cruz credo, é isso? Esse ataque do calango é muito... Isso aí é meta, tá? Se não for, eu sou psicopata. Certeza que vai ter uns nerds postando vídeo do calango, mano. Certeza, certeza. Nerds. Obrigado, gostei do Ninho. Ei, nerds. Não, não. Eles vão estar postando vídeo do calango. Ei, nerds. Trunks, Peter aqui. Vamos ver como é que é a secundição do Wolverine. Obrigado. Tá de volta. Já deixa o like aí. Não, aqui é muito difícil. Prenca, agora eu não sei se deve... Ah, é sim. Foda-se, eu vou pra lá porque eu quero. Mano, como é que eu tô com sono? Não faz nem sentido essa porra dormir. Você é um bosta, Léo. Não, você tem que lembrar que você é idoso, maluco. Não, 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 não. É sim, é sim, é idoso, é idoso. Tá na hora da sua lecinha. Pô, isso aí... Isso aí, vai lá, seu lecinho. Mais um livro. Dá pra grande, né? Assim eu leio um livrinho. Ah, mano, vou morrer na podridão escarlate do meu saco, mano. Nossa, a podridão escarlate é filha da puta, hein, velho. Ela é poderosíssima, mas essa porra, mano. Eu não desejo a ninguém, nem ao meu pior inimigo, que se foda. Mas nem ao calango. Nem ao pior inimigo, cara. Eu não desejo isso nem ao meu pior inimigo, cara. Que ele tome no cu. Foda-se. Que mentira, cara. Que mentira. Lírio do foda-se. É nóis, viva. Que é a viva aí, ó, calando? Você falou que não falou viva? Pô, faz tempo que eu não falava essa palavra, mano. Falei hoje umas vezes. Ai, porra. Nossa, mas esse bichinho é invocado, hein. É fogo na roupa. Ah, mano, eu não tô conseguindo falar. Ah, mano, eu não tô conseguindo falar. De novo pra você, palpiste. Lindo, calango. Qual o nome dessa música, calango? Ah, velho. E é... Tudo pode acontecer. Eu acho que era alpiste. Alpiste? Não, 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 não. É palpite. Ah, calango, mano. Ô, Carl, até quando dura a podridão do meu saco? Ah, até a hora que eu vou falecer daqui a pouco. Não, mas ela não tá acabando ou é o efeito? É, a minha vida que tá acabando, muito louco. Ah, eu tô vendo agora a tua vida, pelo amor de Deus. Para de me chamar de muito louco, mano. Eu não sou nada louco. Eu sou nada louco, eu sou zé louco, porra. Mano, já passou o dia inteiro e eu aqui no videogame, mano. Muito louco é você, filho da puta. Que? Caralho. Ô, Shininho. Hã? Eu tenho até um e um agora. Essas 20 ou duas horas, você vê algumas portas secretas até agora? Você de bosta. Pô, eu vou ficar até de agar, na real, porque eu preciso sair, mano. Aham, aham, vai lá, velho. Vai lá o cara, mano. A gente sabe, a gente sabe, mano. Tá bom, tá bom, mano. Ninguém aguenta. Nunca será Rafael Guaxinim. Não, nunca. Nunca mesmo. É o momento que você não atrasou a live de hoje, calango. É verdade, mano. Comecei na hora hoje. Na hora. Adiantada ainda, inclusive. É isso, porra. Viu? Você não tem tanta coisa ruim, calango, além de várias, caralho. Você sempre foca nos bagulhos ruins, mano. Só porque é um monte... Não tem tanta coisa ruim, além de várias, é claro. Só porque tem um monte de coisa ruim, não significa que tem uma coisinha boa ali no meio, escondida, tá ligado? Você tem, pô. Suponhamos que isso seja de uma caveira, mas o que significa uma bandeira de piratas? Não, que vale mais. Quilo de tomate, só um quilo de cebola. Reprovado. Mano, onde é que tá essa porta que eu mexi, velho? Será que é a... Não, esquece, calango. Olha o calango ficando infectante de novo, mano. Já passou naquele lugar que tava lá, aquela porta do cocô, precisa de cocô? Passei, mano, passei. Ah, mano, é a única coisa que eu lembrava. Ai. Ou seja, sou um inútil. Calango pegou a podridão Skylab aí. Eu não entendi como é que eu prossigo na minha aventura. Ah, eu tô vendo um match achando que é o calango há mó tempo, mano. Nossa, mano, mas eu e ele não tem nada a ver, mano. Mas eu não tô olhando a câmera, eu tô olhando a gameplay. Aí é foda, hein, chininho. Eu já conheço o cara de vocês, porra. Eu conheço até demais, inclusive. Eu quero ver o jogo, porra. Ah, mano, e o Léo aqui comentando altas asneiras do calango. Ele tá com ensangramamento. E eu aqui, caralho, que o Léo é muito bom. Tem um sangramento na tela, bicho bom. Mano, eu tô no estado que ele conseguiu reagir a nada, mano. Reprovado. Nossa, mano, que desacerto. Ah, na real eu tô novo, na real eu tô novo. Por mim eu faço mais... Você tá mesmo, né? Quatro, se quiser. Quem faz 24 faz 30, tá? Ele tá com 24? Mestre, você tem quantos anos? 22, né? 24. Teu cu, maluco, vai se fuder, velho. Tu nunca quer ter a mesma idade que eu. Que niúba, moleque. Que niúba, moleque. Porra! Explica essa jogada aí. Você ia ou não ia? Ia ou não ia? Sabe aqui, ô morcego bosta? A pergunta que não quer calar, Léo. Você acha que o SPX cheatou ou não cheatou, mano? Não, cheatou. Você viu as jogadas dele? O Mestre, eu não aguento mais ver o Phelps abrir um joguinho no seu cantinho. Foda, né, mano? Ele não paga abrir jogo, mano. Ele só abre jogo. Ele abre jogo. Eu tirei os alerta por causa dele, por causa do Galax, que fica abrindo toda hora e fechando. Uma hora de live, então. Mano, ele tá toda hora abrindo, fechando pouco clicker e... É exato, exato. Eu não aguento mais, mano. O tempo todo com que clicker, com que clicker. Eu odeio o Phelps, mano. O Phelps é muito bosta, né, mano? Que moleque, mano. Eu gosto dele. Mas só terça. Ele tem um bom coração. Nos outros dias ele é mais insuportável, mas terça ele sempre é muito gente boa, mano. O cara se supera, né, não? Porra, não é que não, véi. Ô, mas que lixo. Onde que é? Tem até uma teoria de que o Phelps é igual naquele Your Name lá. Ele fica trocando de corpo só terça e vem alguém muito legal, mano. Nossa, peguei uma runa rebaixada aqui. Você vai confiar em palavras ao chão, não é nem ao ouvir. Palavras, apenas palavras pequenas. Como é que não fizeram ainda uma collab, né, dessas duas músicas? De novo pra você, palpiste. Palpiste. Mano, essa dungeon aqui está... Mano, galera. Tá palhada. Não, nem vem com essa galera, né, nem vem. Você é muito canalha, né, maluco? Ó. Ninguém chegou em um boss nos últimos 20 anos. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Você não vem com essa conversinha, não. Não vou cair na 15ª merda. Mas é sério, aqui embaixo tem um. Eu sei, olha lá. Pronto. Foda-se, foda-se, eu já cansei. Eu vou ir pra minha cama, eu vou tentar, eu vou pegar o celular e eu vou ficar vendo pelo celular. E aí, se ficar muito divertido, talvez eu volte, mas eu vou tentar dormir com o celular aberto e o olho aberto também. Tchau. Falou, Chico. Falou, rapaziada, obrigatão. Mano, era por Chico ter saído com 6 e 6. Faltam 1 e 47. Você vai esperar até 1 e 1, eu acho. Foi muito difícil. Ô, Léo, por que você não bateu o caralho, hein? Chico de uma puta do caralho, porra. Seu merda. Tchau, gente. Falou. Tchau, pelas conversas, pelas diversões, pelos beijos... Pô, legal demais, mano. Pelos beijos no carnaval aí que tiveram aí no chat. Não, mas pera. Antes, Guardi, você sair só um tchau especial pra ele. Gabizãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão Não, 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 mas se vira. Não, não estou zumbi mais não, já estou, já criei, tipo, já. Eu sei imitar o zumbi do Minecraft, quer ver? Uuuuh. Igual? Não, 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 tranquilo, tranquilo. Ah, velho, eu morri pro porquinho da Índia de estátua, velho. Mano, onde está o final dessa dungeon, doidão? Doidão, doidão, doidão. Eu não sou doidão, mano, não sou doidão. Sou doidão, você é um doidinho, hein? Será que é saindo? Caralho, o relógio de vocês não baixa, men. Não baixa, né? Quanto tempo está a minha? Uma hora e três, mas o seu faz muito tempo que eu achei que fosse baixar pra uma hora e não baixa, velho. Não baixa. Ai! Belo desvio, tá falando? Obrigado. Belo desvio. Ai. Horrível. Faz só uma fogueirinha aqui, hein, brother. Ih, roda é madre. Vou morrer numa pancada pra prazer, perda. Tira o leite, tira o leite. Tira o leite, tira o leite. Manhã. Subiu, subiu, cheiro. Caralho, mano. Mano... Difícil isso aqui, cuzão. Você tá em Kalid ainda? Eu tô... Mas eu tô numa dungeon. Difícil essa dungeon, velho. Você sabe como fala loja em árabe? Mahal. Boa. Dropa, cavalo. Ai, ai, ai. Boa, calanhão. Putz, cara. Aqui lê mensagem, mano. Sobe. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. O... O conteúdo baixou a qualidade um pouco, né? Ah, mano. Baixou. Eu vou falar a real, eu tenho que falar palavras de verdade aqui, mano, vocês vão me perdoar. O Kalang voltou do banheiro, deu uma baixada na qualidade, mano. Eu acho que o Kalang tá muito baixo astral. Ah, mano. É foda mesmo. Quando você foi lá no banheiro, a gente deu autorizadas, mano. É verdade. Caralho, eu não lembrava. Porra, mano. Pode crer, velho. Você foi meio... Você é... Às vezes o problema é eu mesmo, mano. Às vezes o problema é o mesmo. Se você quiser, eu multo aqui, multo aqui. Jamais, mano. Caralho, mano. Eu, na saúde ou na doença, vou ficar com você, Kalangão. Tá ligado que o sonho do Kalangão agora é estar sozinho, né, mano, na cala? Não é, mano. Se não, eu vou... Aí fodeu mesmo. Aí fodeu. Ó, eu vou ignorar esse bosta, se foda. Ignora, Matt. Nem vê, mano. Nem vê. Já me ignorou por coisa menor, velho. Matt, uma vez, ficou um mês sem me responder no WhatsApp. Que mentira. Ah, tá bom. Quanto tempo que foi? Sei lá. Ah, muito bom. Joguei o verde pra ver se você comprava. Que legal, cara! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Caralho, parece os caras do... Do... Round 6, cuzão. Parece, que legal. Tem nada a ver, mano. Cara, só uma fogueira. Do caralho lá. Ah, tem dois leão, cara. Dois leão, não. Nossa. O lobo do Shrek? O lobo do Shrek é comedor de casada, mano. Ele não é a casada? Ele é. Então, ele é... Ah, cara, vai tomar no cu, esse cara me seguiu até aqui, mano. Então, se ele não é comedor de casada, ele é a casada, ele é o... Caralho, cara. O comedor solteiro? É o comedor dele mesmo. Faz sentido isso? Caralho, cara, eu não aguento mais. Você tá... Ô, Léo, o Calango tá no mesmo lugar que eu? Tá. Não tô nem fudendo. Não, não senti... Não senti uma... Tá sim, tá sim. Vibração... Você tá numa dungeon ou muito louco? Ô, eu tô em uma castela gigantesca. Ah, então eu não tô, não. Não, então eu não tô, não. Tem... Um dragão, um cachorro. Um papagaio, um periquitinho. Ai, caiu uma gosma na minha cabeça. Nossa, que gosma bosta, hein, mano. Você matou seus amigos. Como você se sente, seu bosta? Gastou 10 mil reais pra matar seus amigos. Você gastaria? Olha, só uma fogueira, hein, mano. Porra, eu vou ter que matar um muito louco assim, velho. Aí, fudeu comigo, cara. Tem estátua aqui, não? Putz, não tem estátua aqui. Alguém tá vendo uma estátua aí? Nossa. Ô, era só matar de primeira pra não ter que voltar isso tudo. Não tem fogueira, cara? Tá de brincar... Nossa, e é dois ainda. Nossa. Aí, calma, o match tava aí, hein. Nossa, senhora. Tava bosta. Não, não é rápido, eu dei um bonk dentro da cabeça. Eu. Ahá! Vem, Kvalin. Caralho, é o Diga e a Nauta, não. Só o gatinho, tá bom. Não tiltei, não tiltei, não tiltei. Não tiltei, não tiltei. É, calma, meu. Estou assim, por favor, né? Porra, a situação está terrível, mano. Nossa, cara. Não. Não. Ó, pega o pulo aqui do pai. Boa. Não, não vou matar de primeira, né? Só pra avisar aí a todos os... Comédia do chat. Comédia, você é comédia. Comédia. É secador. Ai. Ah, com a calanguaca, com a calanguaca. Tá bom que eu toquei minhas almas, hein? Caralho, tô indo passar de uma ponte. Puta que pariu. Nossa, tô... Tomei uma paulada muito rápida. Pô, essa dungeon é a mais difícil do jogo até agora, das dungeons. Essa com certeza é uma dungeon. É. Ô, peraí, rapidinho. Tchau, tô... É, rapaziada. Ai, calangão apeludo. O que indiscência é essa, né? Ai, ai. O muito louco vai cair aqui? Não cai não, ele não é idiota. Ele não é idiota, porra. Ou era só eu... Era só mesmo. Né, não é? Caminhando e cantando. E seguindo a canção. Oh, yes. Somos todos iguais. Todos iguais. Pra assustados ou não. Na onde? Nas escolas, nas ruas. Campos, construções. O que? Mele. Caminhando e cantando. E seguindo a canção. Vem. Vem, vamos embora. Te esperar não é poder. Como é que é, ô? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Vem, vamos embora. Te esperar não é poder. Saber, sei lá. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É mais ou menos nesse jeitinho aí, nessa pegada aí. Vem, vai ser assim, mano. Puta que pariu, né? Que não vai ter mais. Ai, ai. Eu não avento mais tanta indecisão. Porra, é só parar de ser um merda, hein? Que isso? Porra, dois dragão. Você já matou esses dois dragões, calango? Mais dois dragões. No lago? Não. Putz, calango. Volts, valeu pelo Prime, mano. Vmoutinho, valeu pelos quatro meses. Vmoutinho, né? Ah, na FR, valeu pelo subgift. Tipo, brindo, tamo junto. Pô, agora eu mato esses porras. Cara, é só eu te ignorar, hein, brother. Mas você vai me dar muita... Dor de cabeça, né? Nossa, ela caiu, muito louco. Não caiu, mano. Porra, era só... Mano, às vezes que é melhor eu spawnar uma água viva. Viva, é. Ah, sim. Certo, certo. É. Já vi alguns. Já vi alguns. É, já... Eu gosto mesmo do passivo. Eu gosto mesmo do passivo. Eu gosto mesmo do passivo. Eu vejo o passivo, eu acho passividade de uma profundidade muito bonita, assim, né? A mim não interessa aquele cara com o pauzão gigante. Ai, ai, calando, calando. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sangue, é ternura. Sangue, que horror. Como é que a letra se existe? Como é que a letra é? O casal que se ama, o net me mama. Até mesmo na cama provoca loucuras. Iro de puta madre. Iro de la conja. Vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Loucuras que ela fez comigo. O negócio nem saiu. O conteúdo foi... O conteúdo foi... Não, agora que o vídeo nem saiu. Tava tão legal com o guaxinim e ele tá rindo agora que ele tá assistindo. Aí ele tava falando... Olha como esses merdas. São uns merdas mesmo. Olha como eles são uns trogloditas quando eu não estou por perto. Mano, doutor, me explica! O que é que já se fez? Quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é moleque velado. E assim, de repente, o meu pau fica duro. Oh, yeah. Será que eu consigo? O Romulo tem cara de cu. O Léo tem cara de cu. Yeah. Sociedade tem cara de cu. Sociedade. A cultura tem cara de cu. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Todos temos cara de cu. Não, não caia, não caia, não. Eu tava concentrando que eu tinha essa parada. Mano, na moral, essa paulada sem descanso é foda, mano. Ah, em boss, cara? Oé, dungeon. Boss da dungeon. Caraca, você é bom mesmo no que você faz, hein? Caralho, mano. Impossível essa porra, brother. Me chama de brother, caralho. Galera, mano... Quando dormir, tem como vocês tirarem minhas bolas da boca? Pelo amor de Deus. Mano, é o Léo aí, ó. Porra. Eu não vi nada. Pelo amor de Deus, maluco. Não consigo. Chinim, chinim, chinim. Agora que você voltou, mano. Até uma horinha. Chinim. Eu fiquei três minutos na cama, velho. É um merda, maluco. Três minutos. Vai lá, vai lá, volta lá. Vai lá, vai lá. Tira a boca das minhas bolas, Léo. Caralho. É, Léo. Não fiz nada. É, principalmente o calango. Eu queria dizer isso, mas eu fiz esse sentido, cara. Ah, Léo, tira as bolas do calango da boca. Não, muitas bolas do calango, Léo. Pode sair. Caralho, do nada o Matt tá falando da porra de um copo, caralho. Quê? Quê? Tá falando estranho pra caralho. Oh? Não. Tá indo, Léo? Tô falando estranho? Aham, vamos ver. Vamos sim. Agora, eu posso comer agora na minha própria live de 24 horas. Na sua. Sua onde, né? Que eu que tô carregando essa merda. E não o guaxininho. Queira deixar claro aqui pra... Que eu não gosto dele. E ele não agregou em nada nessa live. Ficou bom assim, Guax? Que negócio, tá zoado? Obrigado aí, galera. Vou responder aí a minha pergunta. Ah não, boss. Eles ainda me chamam de amigos. Caguei pros dragões, velho. Quando o Ralango matar esse boss aí que ele tá agora, eu vou... Ralapento também. Ralapenho, né? Nossa. Ralapenho. Porra, mano. Ralapenho é uma pimenta maneira, viu? Não tô nem gostando de pimenta, mano. Caralho. Quanto dragão, cara. As aves dançantes. Viu? Meu pai. Isso. É bossa porra, velho. Tá vendo isso, Leo? Eu tô. Não bate, não. Ele tá de boa com você aí. Tá, suave. Ah, velho. Feu. Puta que pai. Oi. Ele tá suave. Ele só tá gritando, porra. É tipo cachorro quando você passa no portão. Não vai fazer nada. Só tem gosto de fel. Vai trair o marido. Mano, falta uma hora e meia. Nossa, mano. Parece que falta um pouco. Parece que faltam tão pouco, mas parece que falta tão, tanto. Ah, uma hora e meia. Uma hora e meia. É fácil, é fácil. Agora já tá no estágio já de que você não vai desistir mais. É, Calango. Eu juro que eu pensei por um momento que você iria desistir, viu? Mano, eu também pensei por um momento aí que eu iria nessa desistir aí, infelizmente. Mas aqui estou eu. Lá pela casa das quatro horas e meia, tava foda. Eu achei que ele ia. Mano, eu não vou mais invocar lobo, mano. E os lobos não tão me ajudando muito. Avatar, puta. Ih. Ah, não. Trava, não. Trava, não. Puta, merda. Só pra avisar, tá? Quem faz 24 faz 30. E o chat tá comigo, tenho certeza. Esse boso, o Calango é engraçado pra caralho. Nossa, mete esse aí. Ah, não. O Calango bateu nessa porra aí. O Calango deu. Foi veneninho, cara. Veneninho. Estaca de mágica. Você tá perto do Calango, mano. Tô. Esse aí foi o que ele matou antes de entrar na dungeon eterna, que ele tá falando, se não me lembro. Demi, tem uma dungeon, desculpa. Não, não precisa. Ele tá no Avatar árvore. Porra. Avatar árvore. Skirt? Não, assim, mano. Sou eu. Kendrick Lamar. O maior rapper da história. A gente ficou 24 horas jogando nesse jogo e a gente liberou 50% do mato. Ai. Tem isso. Eu tô apaixonadão por esse bot que o Calango tá lutando. Ele é engraçadão, meu irmão. Ele é bonito. Nossa, que esfriado das lutas. Eles são ridículos. Eles são demais. Eles são engraçados. Olha ele andando. Ó, ó, ó. Eles são feitos. Porra, Calango. Porra, Calango é, Zé, Léo. Um hit que ele me mata, cara. Isso que é foda, man. Porra, é. Porra, esses moleques aqui tão mais difíceis do que o boss principal do jogo. Que é o sono. Ah, já fiz bosta. Já fiz bosta. O que que fizeste? Bosta. Ah, Mati, você se cobra muito, man. Ovinha de sangue, caralho, caralho. Ô. Chat, para de ficar contando de 5 em 5 minutos, caralho. Nunca vai passar, cara. Porra, mano. Fudeu pra matar essa porra. É só um... Uma culada nesse bosta aqui, hein? Eu não vou tomar a cerveja dos chininhos pra caralho, hein? Pô, deixa eu ver um barulho aqui. É, realmente, mano. É, sim, certo, certo. É. Eu vi alguns. Eu vi alguns. Ai, cara. Como eu desgosto de você, Léo. A gente odeia, velho. Mano, como que eu vou matar esses dois porras? Nossa, mano. Eu vou bater minhas horas. As magiazinhas não dá? Ah, não. Porque eu já upei muito. Agora as magiazinhas estão fracas. No começo elas eram até fortes. Agora não dá mais. Ou, na real, que mentira. Acho que eu vou fazer amanhã, mano. Ih, tiquil nessa merda. Acho que eu não vou fazer live hoje, não. Não sei, na verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não me depiles mais. Pelo menos ou um lindo pelo. Tubiando pelo amor de Deus. Não me depiles mais, ok? Pelo menos ou um lindo pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? Falta 13 horas ainda, filha da puta. O que que eu fiz, cara? Ah, nem fui lá que eu morri. Ah, mano. Falta só 13 horinhas. Mas foi o Frustiante, hein, carangão. John Frustiante? John Frustiante é um guitarrista, essa porra? Não, mano. Ele é o contor do Gunnar Rose. Gunnar Rose é o leão aí do jogo. Não, Axl Rose. Com esse boss aqui dá um hit que é foda, hein. Ó, boss. É o avatar da árvore? Uh, é. Isso aí mesmo. Até ele de primeira. Matei ele de primeira. Matou mesmo? Não, claro que não. Não difícil. Bosta, não desceu o elevador. Se fodeu. É isso, cara, meu. Mostra quem ele manda nessa porra, mano. E foda-se. Que foda, então? Vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Joga esse machado ali no peito do seu pai, vem. Tem que mostrar mais atitude, mano. É, então, olha lá. Toma aqui, ó. Tomou. Eu tô sentindo em você um pouco de insegurança, mano. Isso nesse mundão aí. Certo. Sim, tomou aqui, ó. É complicado, mano. Já vi alguns. Vai. Ei. Tomou aqui, ó. Fira bruta. Eu gosto de pornô gay. Porra. O que isso quer dizer com pornô gay? Um homem comendo outro homem. Ah, sim. Certo, certo. É, eu já vi alguns. Isso não... Eu gosto muito, não. Eu gosto do passivo. O que é passividade? É de uma beleza. De uma profundidade. Então vem, então. Então vem, então. Ah, Léo. Não funcionou a minha segurança, velho. O passivo é ligado em literatura. O passivo é foda. Mas nem foi nem que ele já macetou minha água viva. Mano. Os dois boys cês tão sem feitos nem a desgraça. Porra, caralho. Essa cidade aí, vou descontar, hein. Ah, essa região aí, vou te dizer, mano. Porra, cara. Ah, gente. Tava sentadinho no canto dele, né? Mano. Essa região é muito parecida com Londres. Porque... Eu já fui pra Londres. Eu falo, rapaz, são feias demais. Quando eu volto pro Rio. Vejo praia, vejo só. Cadê? Oh, 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 oh. Carioca, girl. São mais bonitas. Mais bonitas. Sempre bem malhadas. Vai ser melhor, mas é cinco que... Um peido mata os cinco. Ah, caralho. Você tá reclamando de um... Do Rodrigues, obrigado por os 19 meses, Duda. Tamo junto, irmã Andrade. É nóis, hein. Deus bençoe. Tamo junto, porra. É nóis, cara. Joga muito tênis, mano. É impressionante. O nome do cara é Lionel. Pode ser... Sobrenome Messi. Sobrenome Messi. Passou o dia, passou a noite. Tô apaixonado. Coração no beijo. Sofro sem você do lado. Essa gameplay piorou. Você botou esse capacete aí. Esse pack é isso também, né? Ah, meu capacete não vai adiantar. Eu pra cacete. Pa, pa. Ua, ua, ua. Então vem, então vem, então. Então vem, então. Mano, hoje eu vou ficar muito louco, mano. Vou chegar lá no barmano e pedir um canto-shot de tequila. Caralho, porra. Caralho, imagina se no mundo, assim, potético, que a gente tivesse aí aberto a larissa de solitores em ponto. Caralho, porra. Ai, eu vou ficar maluco. Ele não tiltou, ele não tiltou. Eu não tilt jogando o jogo. Pô, se a gente tivesse aberto a live. Sim, mano. É um... Os oito horas em ponto, eu tava a melhor. O pessoal não conhece as expressões também no inglês. Já, ô, ô, Matt, você já viu Hamilton? Já, uai. Eu não estou tentando me enxergar, eu não estou tentando me enxergar, eu não estou tentando me enxergar, eu não estou tentando me enxergar. Nasce a música? Eu gosto da... It must be nice, it must be nice to have Washington on your side. Matt, você não ouviu, né, o humor. Tá falando com você, uai? I am not throwing away, come, shot. I am not throwing away, come, shot. Ah, Calan, é realmente... Leo? Oi? Uai, você não ouviu nada que eu tava falando? Você tava mutado, man, tava mutado. Tava nada, tava nada, tava nada. tava soltado falando ele não entendeu o humor né é impressionante é complicado né mano é tipo sei lá velho é tipo eu meio que sou platita jogando com um monte de pratinha né meu 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 cara o calango eu posso falar um bagulho maneiro a lei se você fizer isso em todas essas essas estruturas aí o que segura será que desmorona essa porra mano infelizmente não é assim que funciona o from software no geral gostaria que fosse só o nexão curar né não é assim que funciona mas ele não destruiu não é assim que funciona mesmo né mas foi legal que a gente tem uma coisa nova hoje rapaziada não do world não blum zingãozinho donzão song o bagulho é difícil para cacete mano e quando você não ganhar 26 mil reais um entrecote que vai dar tipo 10 mil almas essa porra nem isso olha a parte do mundo e aí quase a depressão o fato da sua vida a estourar meu controle empurrado vai tomar no cu desse avatar pútrido velho já passou da metade da vida dele mano o maior problema é que são dois porra é difícil mesmo isso daí mano teve uma hora que você matou um é e mesmo assim o outro era difícil para caralho fala gabizãozão como é que você tá mano só isso aí pra ele são tão futeis léo é muito bom velho reciclar piada do botininho mais você tem que parar com isso daí de querer fazer piada toda hora mas você está achando que vocês são que a tiago ventura mano e não dá certo tá não dá não dá não dá Você acha que o Jim Carrey faz piada toda hora para a esposa dele? Acho que... Não, eu sou a esposa dele. Você não é a esposa do Jim Carrey, não? Infelizmente, não, mano. Mas será que ele está solteiro? E o Felton abriu mais um jogo, hein? É verdade. Sleepy Clicker. Não, o Ida Enshul. Como é que é o nome dele? Ida Slayer. Ida Slayer. Ai, ai. Meia hora, calango. Meia hora. É, para mim vai ser mais uma hora e quinze. Nossa. Aí é foda. Aí é foda, amém? Paladins, ninhos. Ô, vocês estavam... Vamos ter que conversar sobre um negócio aí. Às vezes a gente usa um username difícil pra caralho, rapaziada. Mas, muito bem. Mas se eu errar o username... Ah, mas toma, maluco, esse boss. Nossa, puta que pariu, cara. Veio. Posta. Para de fazer essa porra. O controle está quebrado, arrombado. Ah, mano. Vai se foder. Já morreu todos os meus esqueletinhos. Ah, mano. É impossível essa merda, velho. Olha ele andando, olha ele andando, olha ele andando. Olha ele andando, é foda. Mano, é impossível essa porra. É impossível essa porra. Oh, se eu só seguir caminho pra cá, foda-se. Pega um danço. Ele não vai deixar tu raios, né? Toma, cabeça. Eu só quero ver o bagulho. Ué, cadê o seu bicho, Matt? Ah, tem um dragão. Nossa, eu quero ver o que tem aqui pra frente, mano. Pra sair do modo automático. Tem um dragão que eu vou ignorar. O que eu vou passar por ele faz assim. Sai da zona de conforto, man. Durma enquanto eles trabalham. Ai. O do cajadinho, você não pode ficar perto quando ele pula, mano. Isso que é foda. Ai, caralho. Mano, como eu vou matar esses caras, velho? Eu não tenho perspectiva de me amar. Pô, esse é o lugar mais arrumado do jogo. Olha que, Alango. Acho que a gente tá meio precoce aqui nesse lugar. O que eu fiz, mano? O que você tá me chamando aí? Eu vou matar essa porra aí, hein? Essa verruga aí. Essa micose aí. O avatar do meu saco. Agora, essa dungeon aqui dá um negócio de louco. Ninico ino... Nossa, vai se foder. Ninico icônico rico. Tomando seu cu. Brincadeiro. É isso, caralho. É pé, Léo. É foda, mano. Isso aí é foda. É o nome de batismo da pessoa, tá ligado? Deu ser zoando aí. Mano, já ouviram a história do rapaz lá que queria trocar de nome? Rapaz? Era o Felipe Bosta, mano. Pô, não esquecei dessa área, velho. O nome dele é a Felipe Bosta. Ele, porra, a vida toda sofrendo com o nome, né? Aí ele, porra, a vida toda querendo trocar e tal. Pô, não aguento mais chamar Felipe Bosta, né? Puta que pariu e tal. E a mãe dele não queria que ele trocasse de nome, né? Aí, mãe, teve que crescer. Fui até, porra, cresceu, cresceu. Chegou de 18 anos de idade. Teve que esperar. Entrou lá com o processo. Mó rolê do caralho, cartório. Até que foi no juízo, ele falou, pode trocar. Ele foi no cartório. Ele falou, porra, eu quero trocar meu nome. Não quero baixar uma Felipe Bosta. Ele falou, ai, tá bom, senhor. A gente entende. Que nome você quer, ele? Roberto Bosta. Ó, velho. Eu acho que essa era a piada que estava faltando. Os dois gospe fogo, cara. Essa é a novidade. Ei, um não dá dano no outro, não? Acho que não, mano. É aquele negócio que você tem que focar no certo antes. Tem que escolher qual que é mais difícil. É o mesmo ataque? Os dois são iguais. Putz. Não, 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 não. Não é igual a porra nenhuma. O do cajado solta o poderzinho azul, o outro não. Obrigado pelo spoiler, Léo. Você acabou de perguntar se vai ter poder igual, imbecil. Ah, tô preso. Nossa, ô, man. Imagina como deve ser difícil que um dragão que costa um fogo tomar um milkshake. Que deve doer pra caralho. Porra. Vai invadir o carro, mano. Foda-se. Vocês vão ter que me engolir. Eu tenho perdido muito. Nossa. Aí foi foda, mano. Reseta aí a live, mano. Pra eu pegar um... Pra você pegar um lugar bom, né? Acabou pegando um lugar ruim, mano. Você não tá? É. É. Pô. É. Sem querer zicar, mas já zicando. Calando também pra caralho nessa renta. Porra, Léo. Aí é foda. Não, não tô. Fala sério. Já é um zica, né? Calando como eu tô? Não, não, não. Vou botar na minha mão boa. Ah, eu morri aqui. Ah. Lá uns tem cinco águas, amém? Cinco águinhas e um sonho. Ah, velho. Ah, veneno, cara. Veneno. Pupa a bosta, caralho! Porra! Vambora, carango! Caralho, porra! Vai se fuder! Não, e não recompensou nem um pouco essa desgraça que eu passei. Caralho, mano. Que bagulho difícil do cacete, esses dois porras. Ah, que delícia, porra! Não, e não recompensou nem um pouco essa desgraça que eu passei. Sete mil almas e essa merda dessa invocação lixo. Boa, caralho. Vai se fuder, mano. Se eu tivesse pego um esqueminha de... De bater com a minha weapon art pra eu desviar mais fácil, eu tinha passado mais rápido. Eu demorei a pegar esse esqueminha, mano. Caralho, esse foi maneiro, hein? E você, Matt? Cadê o seu... Porra, quase chorei, mano. Até espirrei aqui. Ah, vazei dessa porra. Obrigado pela saúde. Tá maluco. Nossa senhora, mano. Sete mil reais. Você gastaria sete mil reais? Batei mais leve, parece. Foi isso que eu pensei quando eu fiz o último cocô. Icezinho, valeu pelos sete meses. Isadrê, valeu pelos nove meses. Tamo junto. É nóis, irmão. Brigadão, hein? Boa tarde. Mordi minha língua nesse cu. Você concentrou com a linha pra fora nesse aí? Não sei, mano. Não reparei. Não sei, mano. Ah, mano, manda a foto da bundinha pra mim aí. Manda a foto da cola. O que é que é isso? Manda uma foto da bundinha pra mim aí? Brincando, mano. Pô, dá pra invocar o... Muito louco, hein? Brincadeirinha, brincadeirinha. Deixa eu ver quantos reais é pra opar o... Hum, é 110, mano. Eu não tenho isso tudo de mana. Ah, mano. Cansa. Caralho, ó. É o Scooby-Loo, mano, esses monstros aqui. É o Scooby-Loo da ilha do espanto pra cá. É o Scooby-Loo do demônio. Muito. Scooby-Loo, eu já falei nada de urinar na Daphne. Pela última vez, nada de urinar na Daphne. Nossa, eu fui meio sujo aqui. Espada grama, mano. Caralho, tem muito desses cachorros Scooby-Loo, mano. Olha aí, Gabizãozão. Como é que você tá, mano? Era disso que eu precisava, consigo melhorar a minha espada agora. Oh, meu Deus. Oh, meu primo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A mesa da graça perdida, né? Quem sabe a gente acha aí, porque nas últimas horas de live tá complicado, né, gente? A gente tem que falar a verdade. A gente tem que fazer autocrítica quando precisa, às vezes, sabe? Autocrítica para com os outros, não é verdade, mano? É, deixa eu dar. Nossa, consigo melhorar mais uma ainda. Não consigo, não? Por que que eu não consigo? Ah, não. Veneninho, não. Veneninho, não. Veneninho, não. Ah, eu preciso de 18 de força agora? Puts, isso não é bom. Melhorei. Nossa, agora minha arma foi pro caralho. Tá mais cinco. Deixa eu ver. Mais cinco. Ai, velho. Ah, eu vou precisar de mais um de força, hein. Doutor, me explica por que que, às vezes, quando... Mano, por que que vocês estão vindo que eu li o nome do cara, velho? Tem... Tem icônico no meio do nome dele, mano. A culpa não é minha que o nome do cara tem icônico no meio. Eu leio o que tá escrito, porra. Vocês querem que eu seja o quê? O Machado de Assis pra ler outras coisas? Canalhas! Você tá falando que Machado de Assis era disléxico? Não, tô falando que ele inventava a palavra. Igual você. Igual o Calan, quando quer ofender alguém. O Guache, quer dizer. Quem que inventava a palavra? Chorume? Guache. Chorume foi o Shinin que inventou. Nossa, o Shinin, ele é muito filha da puta, né, mano? Filha da puta mesmo. Nossa, mano, agora eu vou sambugar com todo mundo nessa porra com a minha espalha que eu acabei de melhorar duas vezes seguidas. Deixa eu testar nesse Scooby-Loo aqui. Nossa, tá uma bosta. Ah, é porque tava na uma mão só. Não consegui acertar ainda. Nossa. Gente, eu tô tranquilo, aconteceu o tempo também falando. Olha, é belo desvio, né? Nossa, mil de dano em cada paulada? Você tá doido aí. E aí, galerinha? Boa tarde. Ei, Carol. Como foi na ilha? Tá me dando uma cantada? Eu não consigo dar uma ciota. Gente, gente, calma. Não precisa vir me pedir autógrafo. Não sou eu o melhor amigo do Maus Argus, mano. Não sou, não sou. A melhor adição do Elden Ring é o contra-ataque depois de defender. Mais ou menos, né? Porque eu não defendi uma vez, desde quando comecei a jogar o jogo. Só no rolamento. Tei, tei, tei. Só na rolinha, só na rolinha. Só na rola, só na rola. Como que eu dei isso aqui, velho? Ah, cara. Ai. E aí, o que é que a gente vai fazer? Léo, já saiu o termo e o letreco de hoje? Sai todo dia meia-noite, né, mano? Isso que é foda. Você me pergunta uma coisa dessa, mano? Deixa eu ver se já saiu. Já saiu, hein? O cara é viciado em termo e letreco, mano. 20 minutos de live. Ô, Matt Zero, é só você ficar até o final da live do Calangão, hein? Não, lógico que eu vou ficar com você, mas posso ficar em calma ou preciso ficar em live? Pode ficar em calma, pode. Pode, pode. Mas por que você já não fica em live, você vai ficar em calma já de uma vez? Porque eu não tenho mais o que fazer, né? Tô aqui enjoado já do jogo. Ah, bota tua cara só e fica aí esperando aí. Quanto mais tempo em live você tiver, melhor. Já vai estar no PC mesmo, não? Roubar conteúdo seu se foda, mostrar sua telinha jogando, se foda. É, se foda, se foda mesmo. Pô, eu tenho 19 horas de gameplay de Elden Ring. Fechou? É, vou terminar 20 minutos aqui e dá o tempo de ele fazer um letreco. Pô, por que eu não consigo tocar no bagulho? É... Nível 35. Dark Souls eu demorei um mês pra chegar no nível 35. E eu não estou zoando. Era só o jogo deixar eu encostar nessa graça aí, hein? Irros de madre. Alô, eu tô aqui ainda ou eu tô mutado? Tá aí. É, peraí. Ah, é porque eu tô no cavalo, moleque trouxa. O sono tá batendo, hein? E vai ser bem na hora que eu vou ter que sair. Eu vou ter que esperar se dar 23 horas, mano. Aí eu vou ter que sair pra ajeitar os negócios que eu fazer o sorteio do campeonato de quadril. Fique à vontade, viu, meu guerreiro? Mas, dependendo de quanto tempo demora, eu volto pra finalizar. Estou seco, seco como um deserto, Léo. Dragão tolo, entregue sua força. Deixe-me comer seu coração. Meu pau na sua mão. Ah, eu perdi o 0-1, gente. Vocês têm que avisar mais. Puta que pariu. Vocês avisaram pra caralho. Eu que não vi, mano. Léo. Qual vai ser a palavra do dia, Léo? Do letréculo, Léo. Fala aí uma. Vamos fazer junto. Vai ser meio. Meio. Não, burro. Meios. Meios? Você vai ser sério mesmo? Meios? É. Meios. Eu sempre começo com o E e o S estão certos. A segunda é E, a última é S. Como é que você joga? Você joga querendo acertar? Qual é o seu estilo de jogo? Ou querendo acertar o mínimo possível? Repente, repente, repente. Filha da puta. Porque, por exemplo, agora você pode tentar acertar a palavra com o E com o S no final. Agulho explodiu. Ou então você pode chutar uma outra nada a ver. Por exemplo, é só... É... Deixa eu ver. Fé... 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 Le... Fé... 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 Féras, féras. É feras, pô. Féras. Pode ser feras. Féras é uma boa palavra. É, erramo tudo. Erramo. Não tem... Não tem... Não tem... É alguma? Não tem nenhuma? Não tem nem F, nem R, nem E, nem M, nem I, nem O. Então é... É... A, E, I, O, E. Só tem E e U, então vai ter U. É... É... Sem... Não, cara. Caralho, esses malucos estão muito fortes ou minha arma não fez muita diferença? Não foda-se. Nossa! Tem a... Eu ganhei muita alma matando esse porra. E deve ser... É... É vogal... É consoante E. Eu acho que é... Vênus, 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 tem... Vênus... É uma boa... É porra, é um excelente chute, Léo. Mano, eu ganhei tanta alma assim, matando esse porra. Que... Que bacana, Léo. É? É, Vênus. Vamos pro termo agora. Vai tomar no cu, eu jogo pra caralho essa porra. O termo, mano. O termo você pode colocar aí. É vento a palavra. Pode colocar aí. Vento? Pode colocar vento. Pode, pode, pode. Se não for, dou o cozinho. Calando, você acertou o T e o O na posição certa e o E em outra posição. Belo chute, mano. Belo chute, mano. Belo chute. É... Então vai ser... Canto, canto. Não, tem E. Tem E, tem E. E não tem N. Cento, cento. Coloca uma palavra... Não, o E tá em outra posição, Calando. Certo, certo, certo. O E não tá na segunda posição, Calando. É... Preto. Começa com E, começa com E, começa com E. Perto, perto. Não, o E não tá na segunda posição, desgraça. Perto. Ah, nem fudendo que o jogo meteu essa. Puta que pariu. Não vai ser furto? Não, não tem E. Não, ó, então... É... Você tem que saber... Esquicídeo é Marroca 10. É importante. Você pode fazer um chute pra não acertar agora. E aí, depois a gente tenta acertar, tá ligado? Mas dá pra tentar, Léo. Em duas, mano. É porque é... Então, calma aí. Ou você... Fato, Léo, fato. Fato, não. Fato, Léo, tem E. Ó, ou a palavra começa com E. Tem... E consoante. E consoante, vulgar. A, T, O. Isso é A, T, O, I, T, O. Ou ela é tipo C, H, é... Fato. Puta, não tem E. Pode ser preto. Pode ser preto. Eu falei? Preto pode ser. É um bom chute, né, Léo? Começa com E, Léo. Começa com E, não tem P nem R. Começa com E. Tá. Então é... Então escreve E, espaço... E, espaço... Não, não é espaço. Aperta feio. Não, não. Mas funciona espaço também. Funciona? É. Espaço. E. 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 Lato. Exato. 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 Exato, exato, exato. Exato, pode ser. Ou exato ser uma boa palavra, hein, porque tem X, é difícil. Manda. Pode dar, Marcelo. Não, é X. Êxito. Êxito. Ai, boa. Agora, Léo, a gente vai pro Wordle, que é o inglês. Não, aí vai tomando seu... O cara é completamente viciado em jogos de letrinhas. Não, eu vou... Eu vou meter o pé, mano. Eu vou meter o pé. Azul Wordle comigo, Léo. Não, mano. Eu tenho que... Rapidão, Léo. Wordle, Léo. Não, a live do... Vem a live do sorteio do quadribol aí na sua live. Mentira. Ganca a live lá. Não, brincadeira. Puta que pariu. Eu não acertei nenhuma, cara. É... Porra. É... Ou, inclusive, todo o chat do Matt e do Calango estão convidados, hein, mano, pra ir assistir o Dragões no Campeonato Paulista de quadribol. Todo mundo que for de São Paulo, ou estiver em São Paulo, mano, vão assistir, mano. É muito maneiro. Eu tô fazendo parkour na torre aqui que tá me dando uma agonia com sua porra, mano. Que tá andando aqui. É... O Dragões é um time que tá eu, Ale, o Guache. A gente é bicampeão brasileiro, é campeão paulista, é campeão latino-americano. A gente é muito bom e vamos jogar pra tentar ganhar de novo, hein. É... E é isso. Mano, vocês são muito desumildes. Deixa os caras que nunca ganharam ganhar uma vez, pô. Calangão já foi ver nós jogando, né, Calangão? Dispositivo. E o Matt também já foi várias vezes. E... E roda na madre. O Matt, inclusive, é um membro, né, tipo... Né, Matt? É, sou, sou. Sou um membro. Sou um sober. Ih, você é membro, velho. Meu que pinto. Papinha, hein, mané? Caraca, cara. Isso aí que o Léo quebrou o braço. Eu nunca quebrei o braço, mano. Isso aí que eu quebrei a costela, mano. É... Pô, tô fazendo muitos parkouris. Ai, ai. Nossa. Eu não acertei nada, Léo. Aí é foda. Não tem... Ó, não tem A, não tem E. Cava no meu pau. Não tem tempo. Nossa, não tem nenhuma palavra, né, mim? É, hein? Tem E agora. Agora vai ter. E vai ter que ter. Pô, não tô gostando dessa brisa de andar nessa beirada aqui, mano. Tá me dando trem. É... Dwight. Não. Ixi, caralho. Dwight? Não. Dwight, pode botar aí, mano. Não tem H. H é foda, mano. Light. Bota... Não tem H, velho. É... Bota... Wild. Wild, tá? Twins, 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 twins. Não tem T, não tem T, não tem T. Wild, 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 Wild. Não tem W, não tem W, cara. A gente não vai acertar. Ai, twins. Mas por que a gente tá twins, mano? Nossa, não tem letra nenhuma essa porra. Ahn... Ring? Ring? Não, não dá. Não tem N, não tem R. Não tem R, não tem I. Caralho, tem L. Tem L, tem L. Por onde é que eu subo, corno de bosta? B. Blights? Não, não dá pra escrever Blights. Não tem T também. Nossa! Blind, blind. Não tem N. Mas juta aí, mano, que aí pelo menos pega umas palavras, caralho. Porra, mas aí aparta, Léo. Ah, vai, dá, vai, dá. Não pode, não pode, que o I já tá... O I tá na posição errada. Não, mas chuta, porra. Mano, eu tenho que subir ou descer, mano. Será que eu tenho que descer? Então coloca Lai. Não, blind é boa, caralho. Porque aí você vai ter quatro consoantes chutadas, mano. Não, cara, era uma bosta. O D tá no final. A gente tem duas chances agora. Eu sabia que o N não tinha. Não tem L, nem R, cara. Nem H, nem T, nem C. Caralho, gente, que palavra é essa? Caralho. The Walking Dead. Pode botar aí. The Walking Dead. Dead. Ih, a Lê chegou. Ih, chegou. Tá me dando esse porra aqui. Caralho, que palavra... Que palavra era essa? The Walking Dead. M, deve ter M. M, é... Milf. Ele termina com D, termina com D. Ai, que droga. Milf. Será que termina com E, D? Não. Pô, mano, que ruim passar por esses lugares. Deve ter dois Is, hein, mano. Simpático. Não tô gostando, mano. Tô me sentindo mal. Dois Is, mano. Porra, tô... O consoante I, vogal I, D. Work out. Work out. Coloca aí. É... We got to work, work, word is out. We'll make things right. The sun will shine. Amanda Klein. Ah, não. Thales. Thales. Clarice. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. 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 Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Entra Klein. Klein. Boa. Inclusive, a próxima temporada... Mano, eu quero você com um pack de áudios novos. Esses áudios aí estão atrasados. Caralho, não sei, cara. Eu gostaria muito que você achasse alguns áudios novos, mano. Ah, mano, bloquinhada, mano. Você já viu aquele... Essa árvore de mais de 100, menos... Esse é bom, esse é bom. Não tem B. Não vi. Como não? Vou ficar devendo aí. Aí é foda, man. Mano, eu adoro aquele Pokémon Whisquirt. É, Léo. É, Léo. É, Léo. Isso aqui, ó. Pode esquecer. Tem que começar com um, por favor. Volta bem. Não existe palavras de jeito, mas com um, mano. Existe. Urban. 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 Eu. Não sei. Me. Grinder. Tinder. Termina com um D, cara. Ô, eu vou vazar, hein, família. Ah, foda-se. Vá e não volte. Não, pode ser que eu volte. Depende quando tem que demorar lá o sorteio. Mas capaz que não. Então, é isso, mano. Vá e não volte. Se pelo menos eu tivesse fogo. Nossa. Nem fudendo que eu precisava de fogo pra acender esse lixo. You are fucking, fucking shitting me. Oh, no. Tá bom. Tchau. Beijo. Falou, Léo. Falou, Léo. Não tem. Ah, não. Não era isso, não. Ok, gastei o bagulho pra nada. A não ser que não funcione isso. Porra, esse jogo tá me fazendo passar poucas e boas. Ondas, cara. Não sei. Nessa porra dessa torre. Essa palavra realmente eu não sei. Ah, vai se fuder, Matt. Ah, mano. Mano, aí é zo... Nossa, vai tomar no cu, velho. Ridículo. Eu achei ridículo. Ridiculous. Sei lá, mano. Que paz dessa live? Lógico, né, mano? Mano, pior que agora que já passou o pior. Eu já nem sei se eu tô sentindo mais tanto sono assim igual eu tava antes. que... Olha só. Ah, porra esse chat, eu não vou acertar essa. Não, 30 horas não dá. Não, não. Não, tá maluco? Eu não tô sentindo sono, mas eu vou deitar e vou falecer porque meu corpo precisa disso. Vocês estão doidos Mas eu evoluí legalzinho nesse jogo aqui Evolui pra porra Só matei dois boss Da história principal Mas eu não achei mais nenhum Então a culpa não é minha Minhas mãos estão limpas Lavo minhas mãos Mano, nem falei que eu tenho que cair naquele pratinho ali Caralho 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 Mano, por que que eu só não desci pela borda, né? Você é bom Fui tentar pular na luminária, velho Sei lá por que, mano Queria fazer bonitinho 40 milhões de almas foram pro caralho 40 milhões, mano Eu tinha pouquinho Ai, mano Ai, mano Que foi? Nada Fora a palavra Não sei Tô tentando adivinhar Viped Viped Undi Viped Viped, não? Vai, vai, zip. Vai, zip. Z. Z, zivid. Mivid. Quando fala aqui em inglês tem umas letras tipo Z, né, mano? Mivid. Pô, é fó, tem uns Q1, tem uns... Ah, você vê como é esse aqui. É a túnica da Jeba. Ah, tá. Mivid. Túnica de juba. Vichos. Sem propósito à frente. Vigid. Sem propósito adiante. Sem propósito. Vimis. Sem propósito. Portanto, dê meia volta. Vivid. Vivid. Vizid. Viquid. Mano, que que cê tá falando, cara? Vivid. Vivid. Não tem o ver. Tem o ver. Vich... Vichid. 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 Vifid. Ah, eu tô subindo, Joe. É pra descer, muito louco. Vivid. Ou esse aqui é atalho de todos nós? Vivid, rapaz. Vivid. Vivid. Vichid. Calango, eu acertei. Qual que é? Vivid. Vai tomar no cu desse jogo. Eu odeio... Vivid. Caralho, eu falo que eu odeio quando repete duas letras numa... Eu odeio também, mano. Rouba a minha brisa, essa merda. Boa tarde. A palavra do dia. Vai tomar no cu, cara. Ah, velho. Eu tomei hit kill pro... Pro... Romário, como é que é? Romário, Raimundo, porra. Nunca mais joga esse jogo. Matou o Manuco. Xingo. Um minuto, calango. Um minuto, calango. Nossa, a minha falta uns 40 minutos ainda. Tem o cu que falta o seu todo, juro. Ah, vai ser... Mano, o palavrão vai ser... Bosta. Cala o palavrão da hora com cinco letras. Bosta. Acertou, começa com B. E tem O. É... B, O? Não, começa com B. O tá na palavra, mas não é o B, O. É... B alguma coisa. B alguma coisa. B... É... Vai ser mó B... B, S. Não tem S. Qual que é a chance de ser Bagus de novo? Porque quando eu joguei, ela é Bagus. Eu queria ser Bagus de novo. Não, não tem S. Não tem S. Não tem S. Bum! E nem A. Também não tem A. Acabou! Acabou? Quatro horas! Acabou? Acabou. Pra mim acabou. Vou pra mim também, hein. Essa merda. Eu curro. Mano, eu já completei mais de 24 horas acordado. Não, não, não. Eu vou, eu vou, mano. Fala aí, caralho. Acabou essa merda. Se fodeu, calango. Terminar o xingo, mano. É... Tem algum apelido pra pênis que começa com B? Bilal. Benga. Bengo. Bilal. Bilal. Não tem A. Não tem O. Ah, cara. Na moral. Bilal. Foda. Bilal. Benga. Tem U também. Tem U também. Tem O e U. Burro. Será que é burro mesmo? É, é burro. Você é besta, caralho. Acertou, miserável. Porra, muito legal, hein. Que demais, mano. Boruto. Boruto. Ai. Bilal Neves, valeu pelo Prime, mano. Tamo junto. Giovanas, valeu pelos 7 meses. Leticiai, valeu pelos 6 meses. Punk Sap, valeu pelos 3 meses. Nerotex, valeu pelo Prime também. Isadre, valeu pelos 9 meses. Icezinho, valeu pelos 7 meses também. Brigadão, gente. Tamo junto. Hã? Não? Ainda faltam 40 minutos. Obrigado. Obrigado. Oba, chegou jantinha, man. Quero. Quero. Quer uma torta pantanal, hein, meu Deus? Nossa, mano. Meu personagem tá ficando mais fraco cada dia que passa. Tô morrendo pra uma paulada, mano. Alô? 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 Acho que o Matt mutou. O Matt dormiu já. Abra o mapa aí pra ver quanto já foi. Ó, foi bastante coisa, mano. Faltou esse pedaço aqui, ó. Eu não sei se tem mais coisa pra cá. Tem mais coisa pra cacete ainda. Mas é porque eu tô... Eu não tô... Eu tô fazendo várias coisas, né? Eu matei dois boss principais, eu acho. Tá ligado? O resto foi tudo opcional. Por isso que eu tô overlevel. Eu não tô overlevel, mano. Isso não existe. Overlevel é a minha benga balançada. Porra, aí é foda, hein? Ok. Beleza, na malandragem. Mano, esse parkour aqui é difícil, hein? Não tinha necessidade da existência do mesmo. Isso daí é foda pra mim, velho. Eu fiquei curioso, eu fui pesquisar o mapa completo. Você não tem ideia do tamanho. Mano, será que é a tela inteira? Será que é o quadrado inteiro? Fudeu, velho. Não vou falar. Porra, fudeu, mano. Por isso que é difícil parar esse jogo. Tem coisa pra porra. Ah, mano, na moral, velho. Esses caras tão muito fortes, mano. Não era pra tu tá aí. Esse lugar é muito difícil. Teu pai. Pela aí, eu. Eu tô forte, eu tô forte, pô. Ó, ó. Pegar pelo menos um atalhinho, né? É malandragem. Nossa, bosta, 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 bosta. Alô? Nossa, primeira vez que eu tô vendo você... Seu personagem feio pra caralho. Puta que pariu. Não, feio é teu vô. Nossa, 35 minutos. Mano, é um episodinho de... De qualquer porra. Um episodinho de anime. Não, anime é menos. Se você dá uma enroladinha pra começar a assistir, aí é. É. É um The Office, né? É um The Office. Um episodinho de The Office. Eu diria que tá no mesmo nível, né? É? Porque diria que a gente tá no mesmo nível. Então a diversão é igual, igual. Nossa, cara... Hum, cara, achei que você fosse. Ah, vai se fuder. Mano, esse lugar tá muito difícil. Eu vou embora daqui. Eu não consigo descer essa bosta, mano. Mano, eu tô num nível que eu sou cagando caso tenha algum tipo de spoiler. Foda-se. Me falaram que o mapa é muito grande. Oh, na moral, mano. Eu acho que a gente não pegou 50% do mapa, mano. Eu acho que não mesmo. A gente pegou uns 30%, sei lá, mano. Mano, eu liberei coisa pra cacete. Hum. Não, eu vou só ir dessa merda, mano. Posso dar uma call? Hum. Eu acho que você termina em 34 minutos. Ah. Lá pro sul. Aonde? Aqui? Abre o mapa. Sulzão, sulzão. É... Sulzão. Um pouquinho mais pra direita, lá embaixo. Porra, mó trampo, hein? Vai. Fast travel, caralho. Tá, vou lá. Vai. Só vou ver um bagulho ali. Só vou ver o que que tem lá. Ixi. Cara, desses os dragões que você tava falando? Deixa eu ver. Ah, desses aí. Mas tem mais depois, né? Porra. Tem pra caralho. Eu vi o tanto que tem. Queria ver o que que tem na árvore, mano. Pera, acho que tá pra cima aqui. Vai ter urso, não vai? Não, tem dragão só. Suave. E o Magic ainda não sabe invocar água viva. Porra, caralho. Por que que você não sabe invocar água viva? Olha o tamanho dessa porra, velho. Eu não tinha visto isso aí, não? Não, isso aí, isso aí eu não tinha visto, não. Mas isso aí é pro sul? Não, isso aqui é pro sul. Ah, você não dá fast travel pra você poder farmar, né, cara? Não, eu vou dar fast travel. Eu só quero ver o que que tem na árvore primeiro. Libri. Libri. Tem potes. Tem potes. Uma jantinha na malandragem ou nada? Vai que é? Mas você tá com sono, tipo, igual você tava antes? Sempre que eu fecho a live de 24 horas, eu não durmo na hora. É estranho, né? Pior que tipo, eu tava fodido de sono. Agora que eu tô perto de acabar, não tô mais tanto. Eu tava tequível antes. Mano, eu acho que é a pressão, velho. É a pressão de fazer 24 horas. Ai. Ah, não. Esse bicho aí. Ah, não, 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 não. É facinho, calando. Facinho, facinho. É, esse aqui não vai dar, não. Vou lá pro sul. Não, você vai ver, a gente vai dormir umas... Hum... Dez. Tá comendo fricassi até agora, calando. Puta que pariu, hein. Tá comendo macarrão agora. Mano, o sul é mau pro titim, nem olhei o sul. Acho que você consegue fechar em meia hora. Mano, você quer marcar os tonks? Quero. Roda-se. Não vou conseguir mostrar. Não, vou sim. Aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui do mapa que eu não conheço? Aham. Isso aqui, ó, é onde tá o mapa. Ah, então. Quando você falou, eu pensei, mano, será que é isso aí? É. Mas em alguns lugares não tem, eu não sei por quê. Aqui, por exemplo, não tem. Deve ser mais longe que isso. Mas eu achei... Todos esses aqui, eu achei desse jeito. Não, mas a gente fez coisa pra porra. Eu explorei tipo você, assim, também. Você explorou um pouquinho mais. Minha porra que pariu. Rackin tava vivo. Deixa eu ver se é Rackin tava vivo. Pô, eu tinha que entregar uns bagulho pra menina cega. É essa aqui, né? Por favor. Se você tiver que entregar uma carta pro pai dela. Nossa, Rackin mó fraco. Já fechou a live, né? Putz, fraquinho demais, mano. Tem muito que aprender ainda. Hum, não. Tá jogando o nosso giá. Ah, que pariu. Ó, aquele gigantola ali é meu freguês. Que gigantola, ó. Ah, tô na frente dele. Aquele ali, ó. Ah, tá. Deixa eu ver como é que o Alan tava dando ruim. Tomei um adesão na cara. Cachorros. Você viu uma espada? Você viu uma espada? Não é essa. Ah, que o Xirin ficou falando que... Que eu tinha. Ah, não. Era a adaga que... Era a outra adaga. Ah, isso aí é força, não é não? Não. Destreza, você bota fé? Oxi. Ela só é gigantesca. 30 minutos. Eu não faço ideia da onde o Alan tá... Para de reparar no tempo, senão vai passar mais devagar. O que foi? É foda isso aí. Eu não faço ideia da onde o Alan tá. Pô, eu queria ver. Mas acabando a live aqui, mano. Eu vou... Tomar uma ducha. E vou falecer. Provavelmente. Ah, aqui é... Eu comeci, hein, pô. O Alan tá na torre onde tu tava? Agora? O Alan tá mó avançado, mano. Então, ele jogou só ontem, né? Ah, não. Não, é. Ontem, né? Mas hoje eu acho que ele começou mais cedo. Ele começou lá uma hora da tarde. Vem cá, bolinha. Tá parecendo o Demon Slayer. Tem eu? A mesma coisa que tu, praticamente. O Alan? Poxa, aqui eu ia estar mais avançado que geral. É, então. Falei, mano. Vou fazer live 24 horas para começar na frente, que todo mundo... Na porra nenhuma. O Alan já tá igual o eu, já. Ah, em segundo o Alan tá jogando, né? Nós não. É, em segundo o Alan vai estar jogando. Ah, quem vai estar jogando no fim de semana? Eu gostei pra caralho do jogo. Não achei defeito pra ficar apontando igual o PK, não. Também não. E a hora que tem... Eu passei por um período que eu tava tiltado. Eu acho que eu descobri por que que demora pra porra palpar, velho. Porque o mapa é gigante, mano. Ah, mano. Se pá, aqui eu vou ter mais de 100 horas. É, eu também acho que eu vou. Era só eu achar o mapa desse lixo, hein. Onde você tá? A única coisa ruim é que custa 300 conto. Isso daí é foda mesmo, mano. Ah, velho. Mas sei lá, mano. Acho que a gente ia ter o mesmo argumento. É, eu acho, pô, meio justo. Eu acho meio justo. Pô, olha o trampo, mano. Na moral, velho. Cada boss, cada, porra, mapa, pô. Tomando cada área do jogo, velho. É foda, mano. Mas eu acho justo, mano. O trampo que os caras tiveram, mano. Porra. Assim, definitivamente eles estão tendo um lucro do caralho. Mas, ah, sei lá, mano. Pô, eu que tô trampando no RPGzinho de mesa lá. Tô fudido da cabeça. Imagina os caras que fazem um bagulho dessa proporção, mano. Sai fora. Ah, paguei feliz, mano. Foda-se. Eu nem paguei. Pô, graças a Deus aí, mano. Um dos privilégios aí de ter... Talvez por isso que eu acho injusto. Aí se você quiser reclamar, você manda lá no Twitter pra mim assim, mano. Quero reclamar sobre você ter achado o preço justo, sendo que você nem pagou. Daí eu não vou responder, porque meio que... Eu vou... Porque eu vou estar dormindo e porque eu não queria discutir sobre isso também. Mas se você quiser deixar lá a sua frustração, você fica à vontade, viu? Nossa, o relógio... Nossa senhora, o relógio parece que é um minuto a cada hora. Não, 24 minutinhos, passa rápido. Se encontrar um boss aí... Deixa eu ver onde você tá no mapa. Tô aqui, ó. Já passei do mapa, né? Certeza, mano. Ah, mas se você patei outro... Umzinha chata, mano. Olha só eu saber invocar o Mago a Viva, hein, mano. Puta merda. Mano, então, ó. É porque aqui agora não dá, tá ligado? Não é todo lugar que dá. Mas é só equipar ali e apertar... Não, Chico, é X. Coloquei aí, coloquei na bolsa, coloquei no caralho A4 e não consegui. Não é todo lugar que dá pra invocar, não. Precisa ter a estatuinha de invocação. Pô, esse jogo A30 FPS ia roubar a brisa. Puta que pariu. Mas também, às vezes, dropa e fica 15, né? 12. Olha, esse aqui é meu freguês, ó. Nossa. Ah, esses macaquinhos! Esses macaquinhos em qual jogo mesmo? De Souls Like, você diz? O quê? De Souls Like, você diz? É, tem macaque em algum outro jogo. Acho que é o Dark Souls 1. Mano, eu tô completamente sem noção de tempo, mano. Pra mim, era, tipo, de dia ainda. Porque eu acho que eu virei à noite. Mano, passou-se dois dias aí, né? E a gente nem viu. Que fita, meu. E esse fantasminha? Já viu esse fantasminha? Deixa eu ver. Já! Pera, já! Não sei se é exatamente esse, mas já vi. Que fica andandinho. Deixa eu ver se é o mesmo. É, você acha que eu tinha dois, não? Nesse aqui, não. Mas eu vi outro. Ah, mas era igual a esse, carequinha. É. Ah, não, então se é... Se é exb-mesto pra chegar onde ele quer... Bota aquele elemento pra cacete. Vai demorar uns 20 minutos até chegar lá. O caralhão querendo o mapa do lugar. Oxi! Morreu de queda, né? Duvido, caralhão. Ah, você não vai morrer aí, não, porra. Nem tão mudando. Dark Souls seria fudido, né? Duvido, duvido. Mano, eu achei que ele tinha caído ali, sem botar ver. Já tô começando a alucinar de sono. É, então. Você não tá com sono, mas você tá cansado pra porra. É, vi? Eu não sei, não fui aí. Ah, não? Não. Vai se foda também. O mapa é gigantesco. Até o PK tomou um spoiler, se não ficou puto. Mano, eu vou te dar um spoiler. Caralho aí. Hum. Se você passar nessa ponte aqui, ó. De noite, vai ter um boss opcional aqui. De dia e de tarde não tem. De noite tem. Tá em que level? 30 e 44. Não sei, vamos ver. Status. 48. Caralho, Calan. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu... Ah, filha da puta! Nossa, o Alan joga de maguinho. Nossa, caiu FPS pra porra aqui. Dois FPS. Mano, mas maguinho é mó legal, véi. Eu peguei uma magia de invocar a cabeça de um dragão e guspir fogo, mano. Caralho? Com a cabeça do dragão e guspir fogo. Mas eu não tenho poderes para usar. Então eu nunca usei, mas eu tenho. Mas não há nada como dar um... Nada como dar uma porrada, né mano? Sim, eu gosto de porrada também. Mas o maguinho desse jogo é legal. Não é medíocre igual nos outros. Ah, mas o fob é que maguinho dá pra... Se você for inteligente, você consegue deixar ele roubar a daço, né? Ah, caralho. Bom, eu comecei com uma magiazinha que carregou meu early game pra mim. Ah, agora eu sei onde é que o... O Alan tá. Ah. Caralho, o Alan tá com 17 mil almas. Puta que pariu. Duvido que ele tá nível mais alto que eu. Mano, ele deve tá uns 30 e pouco. Eu acho. E eu menti sobre as almas dele. Ele teve reação nenhuma. Eu menti. Putz. Mano, eu não enxergo. Eu chuto que é aqui. Ok, funcionou. Lagou, lagou. Boyzinho na malandragem. Pode vir. Esse putz. Ai, eu peguei um spot. Caramba, a gente já não matou esses porra desses ursos, mano. É, acho que era pra gente encontrar ele a primeira vez aqui. É, acho que era pra gente encontrar ele a primeira vez aqui. Hahaha. Tá mastigadinha do meu ping de amendoim que tá saindo do microfone? Acho que não, né? Tá não. Mensagem da Akawa. Live foi muito boa. Foi melhor ainda com esse chat lindo. Podia fazer mais vezes. Pode deixar. Viu o que ele vai fazer? Ah, não. Claro. Sim, sim, sim. Pode anotar aí, mano. Semana que vem aí, vai ter outra. E se toda semana nós fizesse, hein? Mano, toda semana uma livezinha de 24 horas. Até um de nós ir pro hospital. Foda-se. Voltei. Caralho, já? Já, eu sou um profissional, mano. Sorteio vai rapidinho. Caralho, caralho. Acabei de... Dei sub, tenho cinco dias, mano. Ah, mano. Aqui é assim, velho. Se deu mole, já não tem mais, mano. Mas tem que ser assim. Pra ser de coração. Eu tô há 15 meses, há uns 7 meses já com caralho. Nunca passa, né, mano? Impressionante. É nó, gente. Depois eu agradeço todos os subs quando for terminar a live. De boa. De boa. Obrigado, hein, meu guerreiro. O mestre tem mod? Não, eu sou VIP, velho. Pô, era só um... Mapinha, hein, velho. Ó o Gabizãozãozãozão aí, Léo. Porra, abraçamos você. Pô, e aí, Gabizãozãozãozão? Como é que você tá? Caralho, eu tomei ban? Nossa, agora eu parei de seguir, cara. Tá achado. Por que você tomou ban? Não sei. Perguntaram assim, o match é mod? Responderam, não, tomei ban. Que mancada, cara. Segui o calango desde 2016, cara. Aí, parabéns aí, ô caralho. Quem fez isso, mano? Vai tomar um mod. Tô, mó triste que eu tô agora, mano. Caralho, mó escudão da hora. Escudo do Smog. Escudo do Culpado, tá vendo? Ele tá sentindo o Culpado aí, ô mod que fez isso. Tô tristão agora, mano. Foi o Rex? Esse Rex. Nunca fui com a cara desse Rex aí, mano. Porra, esse Rex. Esse Rex aí, mano. Mano, Rex não é o cachorro do Max Steel. Mano, eu lembro que o único Max Steel que eu tive na vida foi o que ele tinha o cachorro, mano. Aí vinha ele e o pastor alemão. Ele chamava Rex. Foda-se, né? Mas eu falei. Qual que é o nick do mod mesmo? É Rex Felpo? Rex Felpo. Ah, vou pra Rex Felpo. Mano, vou ter que subir ali. Vai dar um mod nele? Ah, você não pode, né? Você é VIP. Eu sou só um VIP, mano. Só um mero VIP. Vai dar ban nele no seu canal? Não. Ele não me assiste. Pleb? Ele me chamou de pleb? Não, não. É possível. Cara, acabei de dar sub há 15 mesinhos. Há 15 meses. Não é possível. Ele fez isso. Não sei se foi pra mim. Nossa, mano. Que forte educação, Matt. Você vai me perdoar, viu, mano? Os modos dos meus funcionários. Eu te falei da brincadeira de Marco Polo. O que foi fazer com o Zero, mano? O mausoléu vagueia. Embalando o semideus sem alma, Matt. Não falou qual que é o bagulho? Opa, vou upar meu negócio. Caralho. Fui brincar de Marco Polo com o Zero na piscina. Aí o Zero não sabia brincar de Marco Polo. Aí expliquei pra ele. Ele falou. Quero começar. Quero começar. Aí fechou o olho, rodou. Primeira coisa que o Zero vira pra falar, pra começar. Em vez de falar Marco, ele vira e fala... Marcos Polo. Marcos Polo. Marcos Polo. Foi o lego que chegou e foi nessa, né, mano? Graças a Deus. Eu queria muito voltar pra esse momento que o Marco falou essa a primeira vez, velho. O que eu ia falar mesmo? O que eu ia fazer? Doze. O que eu ia fazer mesmo? Ok, agora meus frascos estão mais quatro? Oh, man. Mano, era só mapa, velho. Você não quer dedurar pra mim onde é que tem um mapa, não, na malandragem? Putz, no sul? Putz, eu não lembro, mano. Isso é serviço na internet. Ô, quer que eu te fale onde tem boss, mano, no sul? Pera. Se foda, deixa eu abrir meu jogo. Tem que matar ele em doze minutos. Não consigo. Abre o mapa aí. O jogo não quer deixar. Aí, abri, abri. Deixa eu ver, peraí. Mano, segue reto. Ah, ali o mapa ali, ó. Direita. É verdade. Se um dia a gente voltar a marcar uma live 24 horas, dou duas coisas. Vamos tentar não ser um jogo só, mano. Ah, mas eu gostei de jogar Alden Ring. Não, gostei também, mas... Ah, mas só rolou hoje porque era Alden Ring. Se fosse... Não. Se fosse outra oportunidade, não ia ser só um jogo, nem fudendo. Mas se... Aí... Se for um jogo de 24 horas, a gente marca de... Porra, sei lá, mano. Não sei. Tem que fazer mesmo. Ah, eu curti jogar. Não, eu curti também. Esse porra aqui. Mas você pensou em desistir umas doze vezes e você pensou. Oxi. Não, de novo esse cara, mano. Nossa, não peguei. Nossa, mas ele tá fraco, ele, hein. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Mano, meu iPhone night machuca pra caralho. E ele é mó da hora. Você pega a arma. Onde eu peguei? É. Deixa eu te mostrar, calma aí. Acho que muita hora que a gente abomina a backseat do chat de Caralho A4 e a gente faz isso, né? Olha aí o que eu peguei, ó. E? Ó, ser privado? Bolha de lágrima dupla. Lágrima de cristal do rajado do meu saco. Vamos morrer pro figurante. É que eu peguei que eu não li, que eu não faço ideia do que pra que que serve. Ah, isso daí é pra misturar com o elixir. Eu só não sei exatamente como faz pra usar o elixir. Já fechei a live hoje. Eu fico assistindo o canal jogar. Dá vontade de jogar de novo. É foda, Dan. Mano, eu sinto exatamente igual, mano. Sorte que eu vou sair daqui. Eu vou mimir, mano. Vou ver ninguém jogar pra não ter vontade de jogar mais. Ah, o Dan tá com o mesmo espadão safado. Ela é Dex. Vocês param aqui. Eu achei super estranho quando eu peguei ela e ela era Dex. Ah, ela tem uma carta de força, mano. O Dan me mandou uma mensagem 11 e 3 da manhã. Matou o sentinela da árvore? Qual que é o sentinela da árvore? Faço ideia, calango. Não sei se ele deu algum spoiler. Não sei se eu matei. E caralho, tô ouvindo um coro aqui, meu Deus. Olá, filhas da puta. Olha o cara. O cavalo, Dan, do Sekiro? Caralho. Que porra é essa, maluco? Ah, matamos. É o Batman, mano. Se eu tivesse feito uma live de 24 horas e eu tivesse matado o boss do cavalo, eu ia ficar muito decepcionado comigo mesmo. Não! Nossa, quase que eu fui nessa. Você matou quantos boss, Dan? Doze. Considerando os opcionais. Considerando os opcionais, eu acho que eu devo ter matado uns 12 opcionais e dois verdadeiros. Eu preciso ver o Rakim matando o boss do cavalo no pelado e no porrete, mano. No porrete ou no soco? Aí, eu não sei. Quem? O Rakim. Quem mais seria? Foi no porrete ou no soco, Ser Shirt? Já o Kham. Tá acabando aqui o... 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 A live 24 horas, a gente vai pra noitada, né, calando? Bora, mano. Bora pra noitada lá com o Phelps, lá com o Xiny. Ó, mal vejo a hora. Como? Ó, mano, um monte de gente não tomou a terceira... Já tomou a terceira dose? Já. Eu vou tomar a segunda. Ah. Um monte de gente não tomou, mano. Um monte de gente que eu conheço, tipo, vai tomar ainda, tá ligado? Eu já tomei. Eu tomo agora, né? Ontem, antes de ontem. Semana passada. Tem uns dois, três dias. Dois. Tô tomado aqui uns meses. É, então, mano. Fui lá, foi mó de boa. Não tinha ninguém pra tomar. Cheguei, tomei e fui embora. Teve a reação fudidaça? Não. Mas a Tris Paris teve. E o Zelo também. Você é a vontade de fazer cocô? Mano, ó, tá esquisito, cara. Eu tô esquisito, mano. Meu organismo tá pedindo arrego. Eu tô falando pra vocês, mano. Ah, eu sei porque que é. Quando eu falo que eu sofro fazendo esse tipo de... Aí você tomou café da manhã, almoçou e jantou. Seu corpo não tá acostumado a tomar café da manhã, almoçar e jantar. Mano, quando eu falo que meu corpo rejeita, que faz mal pra mim essa merda de live 24 horas, o povo não acredita. Eu não sei quem foi o salafrado que inventou esse bagulho de fazer live de 24 horas. Não faz sentido nenhum, mano. Foi o Gable. Lua do Circle. Tá ligado? My G... My G... G Elden Ring, pô. Ah, não. G Elden Ring foi nóis, mesmo. Mano, pior que de live de 24 horas mesmo, quem começou a fazer, pelo menos no Brasil, não sei como era lá fora, foi o Gable mesmo. Na época que ele tinha o canal do EAG Brasil, mano. Até ele fazia live mostrando canais pequenos, aparecia lá umas duas vezes. Tinha que ser ligeiro pra mandar e-mail, mano, porque era sempre os 15 primeiros que mandava e-mail e que ele mostrava, mano. Daí... Daí eu tinha que dar predict na contagem dele, tá ligado? Porque tinha o delay pra eu ser um dos primeiros. Hum. Apareci duas vezes, mano. Ah, eu falo. Como é que pode, né? Pô, é uma doideira, né, essa vida. Será que tem alguém nessa live que a gente conheceu por lá? Ah, duvido. Alguém vai falar que sim, mas duvido. Ah, todo mundo vai falar que sim, olha lá, ó. Já tô vendo sim aí no chat. Eu, 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 eu. Olha lá, viu? Eu te conheci por lá, calanão. Pode crer, mano. Eu também. Ah, cala a boca, moleque. Pô, mano. Fala que meu canal foi hackeado, gente. Eu tô numa séria... Indecisão, mano. Não perguntei? Tem duas pessoas que falaram que meu canal foi hackeado. Eu tô com... Oh, nevou, hein? Nevou? Pô, eu tô com sono, mano. Ah, tadinho do Léo, cara. Tadinho, você tá com sono, Léo. Tadinho, mano. Vamos ali dormir ali, mano. Eu arrumo a cama pra você, velho. Eu arrumo um pouquinho ali. Agora, porque vocês estão mostrando o mapa. Abra o mapa, abra o mapa, abra o mapa. Vai se fuder. Calma aí, tão me jogando o garfo, porra. Vai pro caralho. Tadinho do Léo, mano. Tá com sono. Dormiu só oito horas saudáveis essa noite. Ah, entendi, mano. Agora é o rei do sono. É o fiscal do sono agora, esse filho da puta. Não consigo abrir o mapa, cara. O jogo não quer deixar. Pô, tão falando que hackearam o meu canal, mano. Mano, hackearam o meu Instagram, velho. Me segue no meu Twitter aí. Oxi. Hackearam o meu canal e o da Gabi, mano. Porra, não consigo abrir o mapa, velho. Eu quero que você me mostre onde é que tem boss. Mostra pra mim, Matt. O quê? Não, não tem boss. Ligeiro. Ligeiro. Tem um monte de gente falando que meu canal foi hackeado, mano. Pera aí. Não foi não, sonho. Três minutos. Ah, não vai dar tempo, mano. Infelizmente, vai ficar pra uma próxima oportunidade aí, mano. Eu já vou fechando o jogo aí, tá ligado? Mano, eu estou com 21 horas e 47 de jogo. Mano, eu estou com 21 horas e 47 de jogo. Não, eu estou com 20 horas e 45 de jogo. Me segue lá. Ela é espultura, breaker 4 de de dezembro, E aí Eu tô com 21,